Que jogão, mas foi roubado, e né, dizem os baba-ovo aí, baba-ovo, ovo, chupa-pau de europeu, né, fala, que campeonato, a La Liga é pra mim um dos piores campeonatos, não só, fora que tem racismo explícito, não acontece nada, né, coisa, que isso é, enfim, mas não foi nem isso, né, o assunto, foi roubado, o terceiro, era pra ser esse jogo, 3x2 com a Almeria, que nada, pode isso, Arnaldo! O primeiro gol do Real Madrid ia ganhar, jogou melhor que o Real Madrid, que tava apático, achando que é os galácticos, achando que ele entrou em campo, ganhou, tá ligado, Almeria, nunca ouvi falar, nem no videogame tem pra você escolher, mas apareceu Almeria, né, e esse é o La Liga, campeonato espanhol, hein, enfim, aí, mano, o gol do Vinícius Júnior, pra mim, mano, é duvidoso demais, o pênalti, é duvidoso, mas o pênalti até aceito, que o Beryl já fez, tá ligado, teria que ser 3x2, o terceiro gol do Almeria, mano, na moral, foi do jogo, Foi do jogo, foi roubado, era pra ser 3x2, e o gol do Vinícius Júnior, o jogador tava em roubado, muito difícil!